Chegamos! Sabe aquele seu amigo chato que fica invadindo sua casa? Então, sou eu. Só que eu vou invadir da boa forma, né? Eu trouxe uma carninha pelo menos, né? Pô, rapaz. Esqueci de puxar o freio de mão, o carro tava quase indo, batendo na Mercedes ali. Não ia ser muito legal. Ó, rapaz, tem que admitir que o negócio ficou bonito aqui. O jardineiro veio e deu um jeito no jardim que tava feia a situação aqui, hein? Ó. Cê é louco. Mas vamos invadir, ó. Meu Deus, tôzinho aqui dentro. Parece que tem ninguém. Ah, vamos ir. Uma carninha aí. Que isso aí? Carne. Olha! Não tem uns amigos bons ainda. Tá com uns amigos bons ainda. Se for primeiro aí, depois a gente não vai passar. Bom, mas já... Já chegamos invadindo que é o negócio aí pra gente vir fazer carne aqui. O bom é que pelo menos o carvão que eu tinha deixado aqui tá aqui ainda. Só que eu não vou fazer na churrasqueira, que vai demorar muito tempo. O negócio é rápido, prático e sem fazer bagunça. Até porque se eu começar a fazer muita bagunça aqui, eu vou ficar proibido de entrar. E esses vídeos assim que eu tô fazendo, não vai dar mais certo. Eu tenho que procurar um negócio que está escondido. Não escondido, não. Guardado, né? Aqui, ó. É isso aqui que nós queremos. A churrasqueira elétrica. Bom, o legal dessa churrasqueirinha aqui que o Edu tem, é que mesmo você grelhando ela, tipo, parecendo uma chapa e tal, ela ainda tem carvão dentro, tá ligado? Então, como assim? Aqui nesse meio vai carvão. Então, mesmo que você faça o churrasco aqui, ele vai ficar com gosto de churrasco. Como se a gente tivesse feito aqui. Então, isso aqui meio que aquece e a gente consegue fazer as carnes aqui. Bão, né? Bom, vou mostrar o que eu trouxe aqui, né? Óbvio que não podia faltar um queijinho. E eu comprei só algumas pecinhas, tá ligado? A gente tá fazendo hoje um churrasquinho de baixa renda. Comprei um crush on boy de anglos, né? Não é uma picanha, mas tudo bem. E comprei também uma alcatra. É um churrasquinho de baixa renda hoje. Mas o negócio, o intuito é invadir aqui pra gente poder fazer um churrasquinho. Então, é isso que a gente vai fazer. Bom, primeiro eu vou abrir isso aqui. Colocar fora pra bagunça não ser feita aqui dentro. E vamos tentar ligar ela pra começar a preparar essas coisas lindas e maravilhosas aqui. Então, só bora. Fazeadinha, depois de um tempo brigando aqui com a parada, acho que tá tudo certo. Agora é hora de jogar um salzinho de parrilha aqui, ó. Joga bastante na carne aqui, ó. Pra deixar dar aquela marinada. E aí, mano. Vamos tirar essa tampinha aqui, colocar ali e partir o churrasco. Porque o bagulho aqui é simples, tá ligado? Já tá aceso o fogo. Churrasqueirinha aqui é pancada. Vamos lá. Primeiro pedacinho aqui, ó. Ó. Cheadão bonito. E vamos pegar o segundo pedaço aqui, ó. Salzinho de parrilha pra cima. E ó. Churrasqueira também. Vamos começar agora. Já vou também abrir o queijinho, deixar o queijinho derreter ali pro bagulho ficar sinistro. Já vamos ter a primeira carninha aqui. E mais sal de parrilha lá. Pra deixar marinando com um pouquinho de alho. E é assim que a gente aproveita o final de tarde aqui na casa dos amigos, né? Com essa vista maravilhosa aqui com o pôr do sol. E a carninha aqui fazendo pra nós degustar daqui a pouco, moleque. Ai, que coisa... Nossa, eu já tô morrendo de fome. Sério. A fome já tá batendo. Tô dando a primeira virada aqui, moleque. Moleque. Olha... Ai, papai do céu. Já tô aqui, ó. Já tô aqui, ó. Ficando... Passando até mal. Cê é louco. Olha aí. Nossa senhora. A hora que eu jogar ali, fatiar e comer... Rapai do céu. Vai ficar coisa linda, papai. Cê é louco. Olha isso. Olha isso, papai. Hummm. Tô... Olha. Rapaziada, o primeiro pedaço saiu, o segundo já tá no ponto. Eu vou cortar os pedaços aqui e vou provar. Cortadinho, no ponto. Hummm. Hummm. Maravilhoso. Vou dar um espacinho aqui, ó. Porque, ó... Já vai pra segunda peça aqui. Olha isso aqui. Maravilhoso. Olha isso aqui. Olha que coisa linda. Hummm. Toso. Vou cortar aqui e levar pro Luquinha pra ver se ele aprova. Vamos levar lá pra ele. Primeiro eu só vou fazer um negócio pra não bagunçar aqui, ó. Aí sim, moleque. Eu sei que você ia querer. Jogo online. Não pode parar no jogo online. Jogo online. Não tem pausa, não. Nossa, mas tem que ter pausa pra isso. Pode pegar mais alcatra essa daqui. Oi! Não abandonei, não. Tem um queijinho ali fazendo. Daqui a pouco já dá pra virar já, hein. O bicho já dá pra... Daqui a pouco já dá pra mastigar. Eu tenho que cortar mais um pouquinho de carne porque o homem já tava ali procurando mais comida. Mas vamos que vamos. Já coloquei outra carne aqui, ó. E o queijinho. Sabe como? Uma delícia. Hummm. Cotoso. Eu vou deixar mais um pouquinho ali porque dá pra deixar. Porquanto isso a gente vai degustando. E vamos fazendo. O queijinho eu vou pegar mais. Porque o queijinho... Nossa, esse queijinho tá bom, hein. Fala pra tu. Tá muito bom esse queijinho, moleque. Maravilhoso. Cê é doido. Ainda tem mais carne ali, tá? Eu tô aproveitando esse churrasquinho aqui, tá? Porque tá bom. Churrasquinho só pra mim, ó. Coisa maravilhosa. Muito bom. A gente invade a casa dos outros pra fazer um churrasco pra si mesmo. Pelo cheiro aqui. Quer pegar um queijinho aí? Tá pronto já? Ah, dá pra deixar um pouquinho mais, mas tá bom. Tá douradinho, tá bom. Tá bom você cortando, não é fácil. É, agora eu tô vendo que tem que cortar. Prova o queijinho pra ver se tá bom. Tá bom. Nossa, nunca comeria assim sem tá bem torrado. E é bom. É bom, tá quentinho. Enquanto isso aqui, ó. Daqui a pouco tá ficando pronto. Mais um pouquinho de carne. Hummm. Que Deus, cê se emocionou hoje? Invadi a casa doido pra fazer um churrasquinho pra mim. Hummm. Saudade com o meu churrasco? Saudade com o meu churrasco. Eu falei, ó, vou pegar essa daqui em vez de fazer na grandona. Quer dar mais trabalho. É, vai dar trabalho mesmo. Ia dar mesmo. Nossa, mas tá bom. O que que é? É ervas finas? É coalho. Calho com ervas finas e cebola e alho, eu acho. Nossa, boa pra caramba. Boa pra caramba. Vou pegar mais um aqui. Aí se quiser esperar aqui, ó. A carne daqui a pouco já tá pronta. Aí vai esperar. Tenho certeza. Aqui é o último alcatra ou é o primeiro colchão mole? Sabor. Não tem diferença não, hein? Tá gostoso do mesmo jeito. Uhum. Eu já vou cortar aqui, ó. O Luquinha achou mais um queijo ali, ó. E terminar o resto da carne. Bão? Bão. Bão demais. E é assim que a gente invade a casa do amigo de forma certa, né? Aí você vai falar assim, pode invadir mais vezes. Pode vir quantas vezes você quiser invadir. Pra mim tá uma maravilha essa invasão. Tá linda, né? Uhum. Eu tô comendo carnezinha, queijinho. Muito bom, velho. E o pôr do sol, ó. Olha como que tá o bagulho. Que misto, velho. Olha só essa cor desse pôr do sol. Cê é louco. Ah, moleque. Esse mordido aqui é o seu, né? Esse é meu, mas não gostei muito, não. Por quê? Gostinho de álcool? Hummm. Eu sei que cê quer mais um pôr do sol mesmo. Eu sei que o homem vai querer, então. A gente deixa lá um bifão de carne pra ele. Mais um queijinho. Cê que aqui vai fazer bagunça, então já leva aqui, ó. Que daí vai ficar comendo lá. Aí, ó. Isso aqui eu fiz no esquema, hein? Qual que é o esquema desse? Esse aí, ó. Só pegar e comer. Aí cê fica com ele aí. Ó, cê tá tratando bem hoje eu, hein? Que que é? Parece gado pra engorda, eu? Eu dei aquele pedaço de carne pro Luquinha, porque agora já tenho, ó. O último bifão. E agora pra tudo ficar ok, já vamos pegar as bagunças aqui, ó. Pra não deixar vestígio, né? Os dois negocinho de carne. A gente já joga fora. E deixa tudo limpinho. Como se nada tivesse acontecido, tá ligado? Aí ele só vai saber que não entrou aqui pelas câmeras. Mas eu acho que ele não vai ver, então tá tudo certo. Então a gente fez um churrasquinho aqui de boa. Só entramos aqui pra usar a churrasqueira elétrica dele. O último pedacinho aí, ó. E já é Elvis. Invasão está completa. Bagunça ok e hora de ir embora. Ele nem viu que eu fiz churrasquinho aqui. Ele veio aqui fora. Ele nem percebeu, né? Ficou lá no PC. Aí foi pro banheiro lá. Acho que foi tomar um banho e nem viu. Amanhã acho que provavelmente ele vai ver a churrasqueira ali que eu deixei no canto, tá ligado? Não deu pra lavar agora. Lavar quando eu vim da próxima vez. Vamos ver se ele nota. Se tiver ali da próxima vez que eu vim, quer dizer que ele não notou. Agora se não tiver, aí eu tô ferrado. Então vamos pra casa, né? Pegar minhas coisas aqui. Partiu, deixou o óculos aqui. Vambora. Ai, finalmente em casa de novo. E aprontamos, né? Vamos lá. Vamos lá de uma casa do Edu, fizemos um churrasquinho. Eu espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo aí. Vamos ver se a gente consegue fazer outros tipos. Mas se você curtiu, já sabe, deixa aquele like pesado. Não se esqueça de se inscrever no canal que agora eu vou descansar. E acabei de descobrir que o ar condicionado tá pingando, ó. Acabou de pingar. Ele tá pingando mesmo, assim, desligado. Pra você ter noção. Não sei o que fazer. Tem que chamar os caras pra ver se arruma. Esse ar condicionado tá me dando mais dor de cabeça que tudo. Mas acontece. É isso, rapaziada. Se vocês curtiram o vídeo, já sabe. Deixa aquele like pesado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu venho nessa. Um forte abraço. Valeu, falou. Tchau. Tchau.